E hip-hop no Manos e Minas é agora Porque tem mais DJ Kaique Faz barulho aí, família! Vamos lá, então! DJ Kaique! Salveu! Terceira safra tá na casa Chega mais, mano E aí, como que é? Se eu quiser fugir pra outro lugar Sem você e ninguém pra me julgar Eu vou, eu vou Vai! Numa ilha pra chamar de lar Sei que alguém ali vai me escutar Eu vou, eu vou E aí, DJ? Vira a noite, passa o dia Procurando outra moradia A chave pra entrar nesse lugar Poder me acomodar em harmonia Abrir minha mente e me libertar Eu quero me encontrar com o mar Me livrar porque sempre tem um novo dia Um novo lugar Só quero estadiar pra relaxar Sem ninguém pra me julgar Sem ninguém pra me ver chorar Só quero poder acordar Desse sonho que não quer me soltar Preciso sair, preciso me livrar Não, não posso mais rastejar Já que tem um asso Então eu quero é voar E não senti a falta de quem não deseja ficar Quem olha pra fora sonha Quem olha pra dentro vai despertar Abre os olhos Levante sua visão e veja a possibilidade Ela vai estar por lá, irmão Então supere toda dificuldade O sol muda de lugar O que era escuro agora ficou claro Obstáculo que eu vejo Quando perco o foco, falo Eu te vejo, mas você não tá aqui Te toco, você nunca vai sentir Te falo, você nunca vai me ouvir Eu te chamo, você prefere fugir O que é que eu posso fazer? De que vale olhar sem ver? De que vale fazer se acontecer Se realmente ser humano Sem realizar os sonhos Sem fazer andar os planos Sem ter por nós os manos Sem família, se vão os anos Tudo passa nesse lugar e você nem nota Às vezes pensamos abrir uma nova porta Traçar uma nova rota Sair de uma vida torta E pro lugar onde realmente importa Saber o que é bom pra você Não só o que te conforta Se eu quiser fugir pra tocar Sem você e ninguém pra me julgar Eu vou É isso aí Eu vou Vamo lá, filho Por uma ilha pra chamar de lar Sei que alguém ali vai me escutar Eu vou Eu vou DJ Kaique Tratamento de choque pra nós é pouco Salve Lenda, Projota, Rashid Tratamento de choque pra mim é pouco Terapia e a força deles acham que eu sou louco Me torturam por me sentir muito Eu entro na sua mente se me der só um minuto Seu puto Entro e curto com choque elétrico Me fazendo pensar mais nesse mundo cético E querem pôr um chique na minha mente Pra te dar as regras que o coração não sente Entende, pá Por isso um sorriso não me ilude Os falsos também sabem sorrir Se cuidem pra não cair Então seja rude Quando a vida pedir A eletricidade da corrente Tente a sofrer Mas o impossível é questão de tempo Com ação vou aguentar Mesmo com fibrilação Só tem um nível da tensão Falta ar no meu pulmão Mesmo ele é trocultado O pai que tá na minha mão Me debato Tento fugir da tortura mental Não te fará melhor me fazendo mal Espero que não seja tarde pra lembrar Porque se eu sobreviver Vocês vão ter que me aguentar Comédias no chão Mente a milhão É a fuga da prisão Se os loucos aqui estão Alma de vilão Muita disposição Pra tomar esse mundão Se os loucos aqui estão Pela libertação De quem só ouviu não Agora é revolução Se os loucos aqui estão Tratamento de choque Pra nós é pouco Chega aqui os dois Você não falou Você falou também Que você produziu Terceira Safra? Sim, Terceira Safra aí Tá pra vir a mixtape aí Logo mais Quanto tempo, hein, Sr. Phil? Pra quem não sabe Uma salva de palmas O Phil do Terceira Safra Boa noite, boa noite Teve aqui com a gente No Manos e Minas Aí abrindo a nova temporada Do programa Primeiro programa Do temporada 2012, moleque Obrigado pela presença Rapaziada O lance é o seguinte Valeu Phil, valeu Kaique No próximo bloco A gente vai curtir Mais Flow MC Mais Sagate Manos e Minas É conexão Mas tem também Um papo sério Papo do Sarau do Binho Tá ameaçado Saiu de lá do bar Já tão fazendo Sarau na rua A gente foi ver Como é que tá Esse papo aí Se segura aí Que a gente já volta É rapidinho Manos e Minas